O Vice-Ministro da Indústria e Comércio, Omar Mitá, disse esta quarta-feira que a economia moçambicana é favorável e apresenta indicadores positivos, mas deixou claro que para continuar a apresentar este desenvolvimento, será preciso parar de exportar produtos primários e importar os manufaturados. Nós ficamos perpetuamente a exportar produtos primários e a importar produtos manufaturados. E estarmos sempre a queixarmos daquilo que é a evolução desfavorável dos termos de troca e o desenvolvimento desigual. Nós queremos participar na economia global, não só no sentido de continuarmos a exportar aquilo que nos dá as vantagens comparativas, porque a natureza se não entendeu, nomeadamente o algodão, o chá, o tabaco e agora recursos de hidrocarbunetes, mas também industrializar, acrescentando valor, transformando-os por forma, portanto, também a captar grande parte do valor que poderia estar, portanto, com outros agentes econômicos. Isto é importante para o nosso país. O setor das pequenas e médias empresas tem um papel extremamente importante no desenvolvimento do setor industrial no país. O reforço de pequenas e médias empresas aqui também é fundamental, porque ela é, digamos, a principal teia, digamos, do empresariado nacional e aquela que mais emprega as pessoas e aquela que de uma forma imediata podemos identificar. Moçambique não tem setor privado que se define como multinacionais em si. São todas elas, quase na maioria, pequenas e médias empresas. Moçambique registrou nos últimos cinco anos um crescimento assinalável na economia, com uma média de 5%.